Música Andrezinho passou pela bola, Kleber colocou lá dentro da área, conclusão feita Gol! 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 Internacional chega lá com Alexandro Camizalove Olha só a chegada da bola aí Walter chegava, Alexandre também Ela foi pra rede Outra vez aí pra você O toque final do Alexandre Walter tentava a conclusão também Aperta o placar do estádio Peiraguinho em Porto Alegre Praticamente dois pés ali Do Alexandre e do Walter A equipe colorada fazer a cobrança Dessa vez lá com o jogador Giuliano Colocou Giuliano lá dentro da área Cabeçada, feito! Gol! 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 Internacional Chega lá com sorão Do camisa 14 Se antes foram dois atacantes Agora dois saqueiros Bolívar estourou de cabeça Sorondo apareceu dentro do gol E disse Esse é meu Sorondo foi para abraço Dois para o Internacional Zero para o Atlético Paranaense No Beira Rio em Porto Alegre Outra vez aí A cobrança do escanteio Toque de cabeça do Bolívar E Sorondo em cima da risca Empurrou a bola pra rede Bruno César Oito minutos do segundo tempo de partida Olha o Guiazul chegando Colocou essa bola Inverteu bem para o Walter Mais atrás Andrezinho Bateu Gol! 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 Chega lá com Andrezinho Cariza 10 Olha só como Andrezinho Bateu no canto Longe do alcance Do Neto Volta Poderia ter chutado Ajeitou para Andrezinho Chegava de trás O Andrezinho Que pega bem na bola Colocou no cantinho Olha só Foi inteligente ali O Andrezinho Internacional Vai goleando O Atlético Paranaense No Beira Rio Mais três jogos Com transmissão do PFC Para você Olha o Inter Alexandro Bateu Feito! Gol! 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 Internacional Chega lá com Alexandro Camisa 9 Fez a jogada Moçã Compã Tirou do lance O jogador da equipe Do Atlético Paranaense Praticamente sem ângulo Chutou forte A bola para a rede Quatro para o Internacional Zero para o Tive do Furacal Aqui no Beira Rio Em Porto Alegre Esse foi o gol Cavado pelo Alexandro Ele para ele Trabalhou para a sua Conclusão E mereceu Ação Azevedo Colocou essa bola Lá dentro da área Feito! Gol! 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 Atlético Paranaense Chega lá Na cobrança do Márcio Azevedo Manuel chegou Na cara do gol Como centroavante Empurrou essa bola Para a rede Desconta O Atlético Paranaense 39 do segundo tempo De partida Eno O Atlético Paranaense Eno Obrigado.